Bom dia a todas e todos. Estamos iniciando aqui, então, a nossa aguardada mesa redonda Prospectiva Política de Pandemias, mesa de lançamento do livro, da tradução do livro Prospectiva para Ciência, Tecnologia e Inovação, de Mário Saritais de Socló. Antes de passar a palavra ao Juliano e a Valdiréia Brilho, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, começando pelo programa Ciência Sem Fronteiras. Este evento que nós estamos fazendo hoje, este livro, é um resultado direto do investimento do programa Ciência Sem Fronteiras por conta do doutorado que eu realizei na Universidade de Manchester com o professor Ian Miles, que foi o meu orientador. Então, como decorrência dessa interação, nós estamos lançando este livro, fazendo este evento, como um retorno à sociedade brasileira do investimento que foi feito pelo programa, que esse era um dos objetivos do programa, que a gente pudesse gerar conhecimento e dar um retorno à sociedade brasileira. Não é somente esse retorno que nós estamos dando, mas este aqui é um deles e é um importante retorno. Outro agradecimento que a gente precisa fazer, e que é anterior um pouco ao Centro Sem Fronteiras, é o doutor Wagner Martins, da Fiocruz Brasília, dentro do Núcleo de Inteligência da Fiocruz Brasília, que foi ele quem me convidou, primeiramente, lá atrás, alguns anos atrás, dez anos atrás, para trabalhar com perspectiva no período em que ele foi diretor, a antiga diretoria de planejamento atual, COGEPLAN, Coordenação Geral de Planejamento da Fiocruz. Antes de continuar, tem uma recomendação aqui dos técnicos. Nós temos dois links, quem estiver no YouTube, quem quiser ouvir em inglês, tem o link em inglês, e quem quiser ouvir em português, tem o link em português. Então, o público escolhe o link que considera melhor para si. Bom, então, gostaria de agradecer aos autores, o doutor Ian Mayos, que foi o meu orientador na Monchef, e ele é professor emérito da Universidade de Monchef, chefe do Laboratório de Economia e Inovação da Escola Superior de Economia em Moscou, e tem vários artigos publicados, e é um autor bastante conhecido nessa área, inclusive aqui no Brasil. O doutor Ascansaritas é professor de Estratégia e Inovação na Universidade Nacional de Pesquisa da Escola Superior de Economia de Moscou, é pesquisador sênior do Instituto Manchef de Pesquisa e Inovação, na Universidade de Manchef, e editor-chefe da revista Foresight, uma das principais revistas do campo, na área de estudos do futuro. E o doutor Alexander Sokolov é vice-diretor do Instituto de Estudos Estatísticos e Economia da Universidade Nacional de Pesquisa da Escola Superior de Economia, e diretor do Centro de Perspectiva Internacional da Escola Superior de Economia. É autor de mais de 120 publicações também, tem muitas interações, trabalhos internacionais, os três têm, são bastante conhecidos na área. E gostaria de agradecer também, então, aqui a Valdilé Veloso, Juliano, Valdilé, minha diretora, aqui do INE, dando todo o apoio, já de longa data, uma pessoa muito implicada com a questão do planejamento, que reconhece a importância do planejamento para o trabalho. Já de vários anos a gente se conhece, antes de eu vir trabalhar, dela me convidar para trabalhar aqui na chefia do planejamento do INE. E o Juliano também já foi meu chefe, quando trabalhamos na diretoria antiga, diretoria de planejamento da Fiocruz. Ele foi uma das pessoas que organizou, na ocasião, cerca de 15 anos atrás, a diretoria de planejamento, estava estruturando ainda naquela ocasião. E sejam bem-vindos todos, sejam bem-vindos nós aqui da mesa, sejam bem-vindos o público. E gostaria, então, de passar a palavra para o Juliano, sem mais delongas. Por favor, Juliano, a bola é sua. Obrigado, Valdir. Bom dia a todos e todas. Eu quero saudar meu colega e querido amigo de longa data, Valdir Hermida, hoje chefe do serviço de planejamento do nosso Instituto Nacional de Inquitetologia, Evandro Chagas. Cumprimentar a doutora Valdir, também amiga e querida colega, aqui da Fundação Oswaldo Cruz, diretora do nosso Instituto. Quero fazer uma saudação muito especial e agradecer aos professores Ian, Oscar e Alexander, autores do livro que, ora, está sendo lançado, né? E que muito nos honram com as suas presenças. Quero fazer também uma saudação à nossa editora Fiocruz, responsável pela publicação do livro, né? A editora que muito nos orgulha pelo seu trabalho de difusão do conhecimento científico nas várias áreas da saúde e da ciência, tecnologia e saúde. Essa é mais uma contribuição. É muito oportuno que a versão em português do livro Prospectivo para a Ciência, Tecnologia e Inovação seja lançada no Brasil em parceria com a Fiocruz e com o INE. A Fiocruz é hoje a instituição científica e tecnológica da área da saúde mais destacada na América Latina. Tem um papel muito importante na formulação de políticas e desenvolvimento de ações voltadas para a melhoria das condições de vida e de saúde da população brasileira e defende com muito afinco que o caminho para o desenvolvimento com justiça social precisa estar assentado em um tripé que inclui saúde, ciência e educação. Três coisas que a Fiocruz, há 121 anos, se dedica a realizar com todo afinco. Além disso, a Fiocruz se encontra em um momento muito singular da sua história, com uma atuação muito decisiva no enfrentamento da pandemia de Covid-19. epidemia é essa que nos colocou muitas questões relacionadas à prospectiva. O quanto a poderíamos tê-la evitado, o quanto poderíamos tê-la enfrentado melhor se algumas recomendações prospectivas tivessem sido acompanhadas ou levadas a sério pelos governos. mas a Fiocruz conseguiu rapidamente se organizar e dar respostas efetivas a essa pandemia e o reconhecimento tem vindo de todos os segmentos da sociedade. Essa semana a Fiocruz recebe o prêmio Faz a Diferença do Jornal O Globo, também acaba de receber o grande colar do mérito do Tribunal de Contas da União e no dia 1º, na próxima semana, a nossa presidente, Inísia Trindade, receberá a condecoração da Ordem Nacional da Legião de Honra do governo francês em reconhecimento à sua atuação e, obviamente, à atuação da Fiocruz no enfrentamento dessa epidemia. O livro que está sendo lançado traz uma contribuição valiosa para este momento do Brasil, não apenas da saúde do Brasil, mas do país como um todo. Nós nos encontramos em meio a uma crise sem precedentes de natureza política, econômica, sanitária, ambiental, humanitária. Todos estão acompanhando hoje os protestos em Brasília dos povos indígenas contra a agressão às suas terras. E a Fiocruz, como instituição estratégica de Estado para a Saúde, tem defendido que nós não superaremos essa crise se estivermos aprisionados à conjuntura. A conjuntura é um elemento de análise, mas não pode ser o guia da nossa orientação. O pensamento e a ação precisam estar orientados pelo futuro que queremos construir. Sem dúvida, os estudiosos do campo do planejamento e da ciência, tecnologia e inovação ganham a oportunidade de acesso a um dos mais sólidos trabalhos no campo da perspectiva, que muito poderá contribuir tanto para os trabalhos de formulação e implementação de políticas públicas no Brasil, quanto para pesquisas no campo do planejamento e dos estudos do futuro. Por fim, eu não posso deixar de parabenizar o INE pela iniciativa, o nosso Instituto Nacional de Infectologia, mas, em especial, meu amigo Valdir Hermida, pelo esforço, pelo brilhante trabalho que fez em sua tese de doutorado e por ter sido responsável por termos hoje à disposição do público brasileiro este livro. Em teu nome, então, Valdir, agradeço a oportunidade de fazer essa abertura e vamos em frente. Muito obrigado, Juliano. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a Valdiré. Então, por favor, Valdiré, com a vontade. Obrigado, Valdir. Bom dia a todas, a todos. É um prazer muito grande estar participando do lançamento desse livro, da edição brasileira. E eu gostaria de cumprimentar aqui os nossos autores do livro, Ian Miles, Oscar Saritas e Alexander Sokoloff, por compartilharem com a gente esse momento, nos darem a oportunidade desse momento de estar com os autores de um livro que vem trazer para nós uma contribuição muito grande. E a tradução dele para o português por uma pessoa da área, como o Valdir, é muito importante. O português não é uma língua em que a gente tem muitas obras traduzidas e no nosso país também não são tantas as pessoas que são fluentes em inglês para poderem aproveitar ao máximo o conteúdo de um livro que as pessoas podem entender, mas demora mais tempo. E ter essa obra traduzida para o português é fundamental. Eu queria dizer também que o Valdir fez um agradecimento ao Ciência Sem Fronteiras e o fato dele ter saído, estado com vocês durante a formação dele e os conhecimentos que ele adquiriu, ele, de imediato, passou a aplicar quando ele voltou ao Brasil e vem fazendo assim desde então. e eu rapidamente convidei para ele chefiar o nosso planejamento e vocês podem ver ali atrás do Valdir está ali o nosso banner do nosso planejamento estratégico, que foi pela primeira vez a gente fez com um horizonte longo, de 2018 a 2030, muito por conta também da experiência do Valdir com a prospectiva. O IRI tem uma tradição de trabalhar com o planejamento estratégico, vem se aperfeiçoando, e nessa última edição do nosso oficina, do planejamento estratégico, foi muito bom trabalhar com os cenários e de incorporar diferentes atores às nossas oficinas. e eu acho que esse livro traz exemplos, destaca a importância da gente ter especialistas, leigos, e eu diria, eu me considero uma leiga, as pessoas que participaram são leigos, embora sejam técnicos, são médicos, são pesquisadores, mas nós tivemos oportunidade também de trabalhar com representantes da sociedade civil, e foi uma oficina muito rica, e eu acho que é um dos pontos que vocês destacam no livro. Esse livro, que vocês fazem toda uma sistematização do conhecimento da área, eu posso dizer que traz realmente uma contribuição muito grande. É um livro que se lê, ele flui, os exemplos são práticos, que sistematiza o conhecimento e dá orientações para que a gente realmente possa incorporar isso na nossa prática. E o livro realmente vai contribuir para que a gente avance na perspectiva, e como o Juliano falou bem, nós não podemos nos prender ao momento atual, nós vivemos num momento também de muito imediatismo, e pensar o futuro é fundamental e o futuro começa agora com o que nós precisamos fazer para chegar aonde nós queremos e, principalmente no Brasil, nós precisamos avançar, sim. Esse momento está difícil para todos nós, mas o futuro pode ser melhor e a perspectiva pode trazer para a gente uma forma de chegar melhor nesse futuro. Obrigada. Muito obrigado, Valdileia, pelas palavras. Gostaria, antes de passar adiante, só de... O Juliano tocou ali na questão, que é a questão da editora. Gostaria também de agradecer, então, ao nosso editor-chefe, João Canossa, e toda a sua equipe que foi muito atenciosa durante esse processo todo, que não foi um processo tão simples assim. Continuando, então, gostaria de passar a palavra, então, para o professor doutor Ian Myers para iniciarmos, então, a apresentação do livro. Em seguida, será o doutor Oscar Salitas e, fechando, o doutor Alexander Sokolov. Doutor Ian Myers, força às homens. Muito obrigado. Muito obrigado. é uma honra. Nós estamos muito orgulhosos em sermos publicados pela Philcruz, porque agora a Philcruz tem tido um papel tão importante enfrentando a pandemia. E, claro, que a pandemia está na mente de todo mundo agora e continua sendo uma questão, mas também é um sintoma de muitas coisas que estão erradas com o mundo hoje. Então, ver o Brasil enfrentar a pandemia de maneira tão íntegra é muito reconfortante. Muito obrigado a vocês, a Philcruz, a editora Philcruz, também a Valdir Leia, pelo trabalho excelente, que, aliás, Valdir, na tradução, doutor Valdir, na tradução, e muito obrigado às Ciências Sem Fronteiras pelo apoio. Eu gostei dos comentários introdutores de todo mundo. Juliano Lima falou sobre os erros entre perspectiva e pensamento futurista e a pandemia. Eu acho que vamos voltar a essa questão várias vezes ao longo da discussão, porque há muita luz sobre os problemas com perspectiva e com o uso de pensamento futurista com a experiência da pandemia. E vemos que, em ambos os casos, que temos que ter o que se chama uma visão sistêmica. Oskar talvez fale sobre a visão sistêmica, como as coisas estão interligadas, inclusive, claro, como a pandemia está muito ligada a questões globais, geopolítica, com os modos de produção e a inclusão e a atividade econômica em áreas virgens e a interferência, a invasão, aliás, e interferência nas formas de vida em muitos lugares. E nós, algumas pessoas, falam sobre, dizendo que realmente não é uma pandemia, é uma sindemia, algo que envolve a interação entre tudo quanto é tipo de diferentes matérias, questões epidemiológicas, sociais, econômicas e políticas. E eu também gostei do que Valdi Leia Veloso falou sobre planejamento estratégico, uma área bem afim à perspectiva, mas uma área onde podemos aprender uns com os outros. e um campo onde estamos tentando melhorar o futuro, como ela disse, não apenas prever o que vai acontecer, mas tentar informar as atividades atuais. Nessas atividades hoje estão influenciando o futuro a longo prazo. Temos que pensar sobre o futuro a longo prazo para poder escolher as coisas certas a serem feitas. Aliás, o livro é uma tentativa de desmistificar isso e não estão chegando para dizer o que devem fazer, enquanto especialistas externos que têm todas as soluções, queremos compartilhar a nossa experiência utilizando essas abordagens e métodos para lidar com problemas e principalmente o livro se concentra na ciência, tecnologia e inovação, mas eu acredito que muitas das abordagens e princípios são aplicáveis a outros aspectos também. Então, no cerne da abordagem prospectiva, eu gosto de chamar os três P's aqui, o gráfico aqui atrás, análises prospectivas a longo prazo, elas a decisões políticas e também participação. E participação significa muitas coisas, juntando e trazendo mais do que especialistas estreitos para a área e a pandemia é um bom caso ilustrativo. Tivemos problemas porque epidemiologistas são excelentes em algum tipo de modelagem, mas não conseguiram lidar com as questões comportamentais que entraram em jogo ao longo da pandemia e as pessoas vão fazer escolhas sobre as recomendações a serem seguidas e não apenas gestores, mas o público em geral também. Hoje mesmo no reino temos um fim nas restrições legais em muitos comportamentos. Mesmo assim, 90% das pessoas continuam usando máscaras parte do tempo quando vão nas lojas e lugares públicos. aqui é uma mudança comportamental total. Não era esperada, inclusive, para os modeladores e há muitos exemplos disso. Temos que juntar cientistas comportamentais para compreender o processo de que está acontecendo nessa crise imediata. O mesmo vale no trabalho de perspectiva quando estudamos questões de CTI. Tipicamente temos que trazer vários especialistas no campo, vários especialistas em campos mais amplos relacionados àqueles temas mais imediatos e outros atores também que podem nos contar sobre como diferentes partes da sociedade têm diferentes partes da economia e diferentes instituições conseguem interagir e responder aos eventos. Então, o que realmente diferencia o trabalho de perspectiva de muitos outros estudos futuristas é o esforço de pensar sobre o longo prazo em contato com decisões reais, não apenas relevantes para políticas, mas relacionadas às políticas e participação para trazer mais gente para dar conhecimento e informar o processo e também ter mais gente compreendendo o processo e conseguindo ter os resultados e as lições aprendidas dessa perspectiva devolvendo às comunidades ao mundo nas organizações suas. Então, não é apenas uma questão de ter um relatório por escrito dizendo o que achamos que pode acontecer ou não no futuro, é uma questão de ter uma compreensão maior de como o sistema funciona, os diferentes elementos dos sistemas que produzem futuro e orientam o futuro que moldam nossas decisões para o futuro. É a principal mensagem do livro, podemos, devemos fazer isso, nós temos várias ferramentas e técnicas que podemos utilizar como OSCAM vai falar, alguns processos estágios que passamos no trabalho de perspectiva, mas é o cerne da nossa mensagem. Voltando ao que disse Juliano Lima, o que nós vimos, e a pandemia torna isso claríssimo, é que muita perspectiva não é levada em conta nas decisões, muitos dos líderes políticos estão focados no curto prazo, talvez fazendo coisas populares, não levando em conta os desafios a longo prazo, mas nós estamos numa era onde há tanta crise acontecendo, não apenas a pandemia, não apenas a geopolítica, como também particularmente a crise climática e vários outros desafios climáticos que nos enfrentam, que não podemos nos dar ao luxo de ignorar essas questões a longo prazo, então, temos a grande questão, o que podemos fazer para tornar as instituições e sistemas políticos mais sintonizados e capazes de lidar com essas questões, e o livro é uma contribuição muito pequena a isso, que tentamos desmistificar as técnicas para mostrar que não é uma questão de achar um guru que vem de fora e diz o que deve acontecer, o que você tem que fazer, mas é uma questão de ter um pensamento sistemático embutindo essas coisas nas decisões, desenvolvendo a capacidade para fazer isso e, basicamente, formando pessoas no que a Unesco chama o letramento futurista, que é extremamente importante, segundo a Unesco, é a minha principal mensagem, eu posso falar o dia inteiro sobre isso, mas os pontos centrais foram destacados, eu agradeço a oportunidade de expor esse trabalho, nesse diálogo de vocês, que são práticos em um dos campos mais importantes para o pensamento a longo prazo, e muito obrigado, então, por essa honra. chegou a minha vez, Oscar Saritas. Ok, Oscar, a palavra é sua. É a palavra. Muito obrigado, Waldir, gostaria de começar dizendo que eu concordo com o Ian, com os bons votos para parabenizando, congratulando a equipe e todas as pessoas, gostaria de agradecer a Waldir por nos convidar e nos juntar hoje, e tomando essa iniciativa de traduzir o livro para português brasileiro, basicamente nos ajudando a ter um público mais amplo. Se houver alguém lendo o livro depois da tradução, se houver uma única pessoa lendo, fico felicíssimo. Cada pessoa que lê o livro no português brasileiro me torna mais feliz e mais contente. E claro que os outros que também investiram tempo e esforço para levar a cabo esse livro e lançando hoje. Então, é meu grande prazer. Então, de fato, dando uma introdução e introduziu bem a justificativa de juntar e produzir esse livro, apresentando a uma comunidade mais ampla. Então, esse livro não foi escrito necessariamente com livro-texto para aqueles que estudam perspectiva, que aprendem perspectiva, mas é um livro feito para juntar todos os atores via a plataforma e dando instrumentos e ferramentas para pensar sobre o futuro. E, de fato, é isso que tentamos alcançar. Como disse Ian, há anos de experiência por trás do livro. Então, na Universidade de Manchester, e o escritório da ONU do desenvolvimento industrial e a Escola Superior de Economia HSE de Moscou. É uma instantânea o livro desse trabalho todo, quando escrevemos há dois anos atrás. Então, o processo, vamos continuar melhorando. A pandemia nos ensinou porque é necessário mais do que nunca pensar sobre o futuro e tomar medidas necessárias antes de surgirem as ameaças, porque falávamos sobre a pandemia há muitos anos atrás, como coringa, mas sempre sabemos que não era coringa, mas era um evento desconhecido. Agora é conhecido, sabemos que a pandemia viria, já existe, é um fato, e no Brasil, por exemplo, tivemos uma experiência excelente lidando com pandemias e epidemias e pandemias em anos anteriores. O Brasil tem essa experiência. Fico feliz que vocês, enquanto equipe, tenham a oportunidade de ter essa experiência para combater a pandemia da Covid-19. Eu agradeço os seus esforços na Fiocruz. Então, como disse Ian Miles, nosso livro, de fato, não fala sobre por que devemos pensar sobre o futuro, não apenas isso, mas diz também, não tem, tampouco diz o que deve ser feito, dar ferramentas sobre como lidar com essas questões, porque não há uma resposta única, clara, para todas as questões, todos os grandes desafios que nós enfrentamos, mas o que tentamos fazer com o livro é dar algum tipo de orientação com alguns processos e instrumentos e ferramentas e tentando dar exemplos para poder usar como guia para achar suas respostas para seu futuro. Claro que temos um futuro comum global e devemos pensar sobre esse futuro comum e juntar as cabeças. É por isso que agradeço tanto o esforço Ciências Sem Fronteiras. É muito animador. Eu também parabenizo todo mundo pelo esforço. Então, isso é excelente. gostaria de ficar em contato com a equipe e promover a ciência em todos os lugares, porque devemos desenvolver ciências sem fronteiras e devemos desenvolver os futuros também sem fronteiras, porque estamos vivendo no mesmo planeta que é muito pequeno como estamos vendo e que é muito também complexo e também sistêmico. Então, estamos falando sobre a pandemia, por exemplo, hoje e a pandemia rapidamente nos demos conta que não é uma questão sanitária, apenas, claro que disparada por um problema de saúde, mas também tem consequências sobre a sociedade, sobre a economia, sobre a política e vamos, vai produzir muito mais consequências. Então, o pensamento sistêmico é importantíssimo e isso é onde tentamos enfatizar no livro também. Pensamento sistêmico e pensamento sistêmico quando nós formulamos a maneira que encaramos o futuro. Então, se puder compartilhar uma transparência rapidamente, então, aqui é o modelo que nós utilizamos nesse processo que nós chamamos de perspectiva. perspectiva não é apenas pensar sobre o futuro, então, perspectiva é um processo que começa com o início da atividade, com o projeto, então, tem que ser feito enquanto projeto com metas claras, com objetivos claros, com produtos e desfechos esperados desde o começo com alguns processos e marcos e produtos entregues no final do processo. O processo tem que ser planejado. Aqui temos um modelo de quatro estrelas, organização e criação de uma cultura de perspectiva e embutindo perspectiva nas nossas políticas e decisões e junto com inteligência, isso é sobre abrangência, entendendo tendências de desenvolvimento e varreduras, aliás, as tendências de varredura que produzem a mudança, por exemplo, nos empurrando para mudar os comportamentos e depois estudamos o futuro. Aqui, a parte criativa da perspectiva, porque não estamos tentando prever o futuro, estamos tentando criar o futuro, então, o futuro tem que ser projetado e há muita criatividade e imaginação envolvidas e complexidade, mas não necessariamente é uma coisa ruim, então, isso nos dá oportunidade para projetar o futuro e isso requer muita imaginação e criatividade e, novamente, nós não criamos apenas imagens futuras, cenários futuros e visões do futuro, como também articulamos isso para construir visões, então, o que é desejável para o futuro e que é indesejável também e construímos caminhos para poder alcançar essas visões para chegar até o futuro desejável para todos, então, isso é a fase de interpretação, o futuro liga o futuro ao presente, não apenas, como eu disse, planejamos o futuro e deixamos lá, porque o futuro é planejado e projetado para ser agido, então, é por isso que tentamos ligar o futuro com o presente e, de muitas maneiras, quando estudamos as ações que devemos fazer para o futuro, vemos que o futuro não é tão distante de nós, há muitas coisas que devemos fazer, devemos fazer pesquisa, desenvolver ciência e tecnologia, devemos encontrar os meios para poder financiar as atividades, por exemplo, devemos regular esse ambiente, devemos desenvolver as capacidades e habilidades necessárias e tudo isso leva tempo, então, planejamento, ação e implementação são importantíssimos como elementos da perspectiva, perspectiva sem ação não é perspectiva, então, tem que ser dar algumas pistas claras e recomendações claras e propostas para os gestores estratégicos para poderem agir e depois estudamos aquelas ações de tempos em tempos, seus impactos para ver se estamos alcançando nossos e atingindo os alvos e visões e quando é necessário nós sentamos e tentamos modificar e rever porque as situações mudam continuamente, então, temos que revisá-las para revitalizar os objetivos para o futuro, isso é um ciclo contínuo, claro que é importantíssimo que criemos essa cultura de perspectiva e muitos exercícios tentamos trazer diferentes atores e juntar diferentes atores porque a perspectiva é um processo interativo, tentamos juntar pesquisadores, cientistas, gestores, acadêmicos, a sociedade também e ao mesmo tempo a indústria mas compreendemos que não é suficiente juntá-los à perspectiva é uma excelente plataforma para permitir esse diálogo futurista que entendemos que temos que chegar até eles também levando a perspectiva para suas atividades diárias e pensamento cotidiano é isso que eu chamo perspectiva no local então no nosso livro nós explicamos elaboramos todos esses passos com métodos necessários para ver nessa estrela há vários métodos quantitativos e qualitativos para orientação e você pode escolher e combinar os métodos para realizar diferentes funções da perspectiva em termos de compreensão das tendências projetar futuros alternativos articular luz com visões e traduzindo as visões para estratégicas e agir em relação então vemos um conjunto de métodos no livro e tentamos ilustrar isso então nós esperamos que isso vai ajudar a vocês e todo mundo todos os leitores basicamente a planejar os futuros e depois para basicamente encontrar suas próprias respostas a partir de suas próprias ponto de vista então muito obrigado então passa a palavra para Alexander Sokolov agora bom dia a todos gostaria de compartilhar a tela também rapidamente agora paciência nos meus comentários gostaria de compartilhar meu apreço pelos esforços dos colegas brasileiros os amigos brasileiros com o livro principalmente ao doutor Valdir Hermida que fez uma excelente tradução ele fez tantas perguntas enquanto traduzia o livro então para nós parece ser muito importante que a pessoa que tenha traduzido isso que tenha feito esse trabalho excelente então na minha apresentação curta gostaria de descrever como a perspectiva é ligada às decisões estratégicas e ações políticas medidas políticas como Oscar mencionou que a perspectiva sem ação não é perspectiva então a perspectiva tem que estar embutida nas políticas e implementação de políticas então vemos que muitos desafios novos estão emergindo para a política científica e de inovação ligadas à seletividade quanto foca que você dá às prioridades como equilibrar prioridades temáticas e objetivos socioeconômicos que instituições ou equipes de pesquisa apoiam e quanto apoiam como ter um sistema sustentável onde os recursos estão sendo renovados e o arco-bolso referencial para facilitar o desenvolvimento de inovação como dar mobilidade de conhecimento pessoas dinheiro serviços e negócios tudo então a governança também então temos muitas questões a serem enfrentadas dentro dos estudos de perspectiva de ciência e tecnologia de inovação para as políticas as funções relacionadas a políticas da perspectiva informar a política que está tem a ver com a participação aberta engajamento de especialistas chave com visões conjuntos cenários mobilização de pessoas para engajar na perspectiva depois depois a facilitação das políticas quando a política é implementada e realizada então a perspectiva ajuda a coordenar ações conjuntas e a consideração política onde os resultados da perspectiva são implementados para interpretação ou instantes individuais para diferentes áreas e campos desculpe muito bem então a perspectiva também é necessária para negócios e comércio as empresas por exemplo um estudo mostrou que muitas organizações empresas olha no imediato e não consegue ter mais do que uma visão e ter uma visão periférica quais questões seriam relevantes para o futuro para as suas organizações a maioria das pessoas ficam surpresas com eventos com alto impacto que tem uma influência grande sobre seus negócios e a maioria das empresas falta um sistema de alerta precoce para prevenir essas surpresas no futuro e isso ilustra que a perspectiva realmente tem a capacidade de facilitar não apenas gestores como também empresas o seu trabalho então o uso da ciência tecnologia inovação os resultados da perspectiva quem e por que devem ser usados os resultados há vários usuários governo pode procurar critérios objetivos para selecionar prioridade sintonização fina dos instrumentos e construir instrumentos novos envolvimento de empresas e sociedade para tornar o processo político mais aberto e eliminar barreiras entre ministérios e departamentos é uma das áreas onde a perspectiva é muito útil para instituições de pesquisa mostra a agenda de pesquisa para o futuro e ajuda a integrar no espaço global de pesquisa para universidades também mostra agenda de pesquisa ajuda a construir e desenvolver estratégicas estratégias e rever programas de ensino para o futuro que será necessário no futuro nos próximos 5, 10, 15 anos para regiões também é importante para formar clusters de inovação e especialização inteligente para a região para as grandes corporações ajuda a desenvolver estratégias e planos a longo prazo fornecer modernização tecnológica com base nos últimos avanços tecnológicos e integrando nas cadeias de valor globais também é importante para a sociedade para a sociedade construir novos modelos comportamentais mostra como as preferências dos consumidores mudam e os valores mudam também então mostra como a sociedade deve enfrentar as questões societais e para as pequenas médias e pequenas identifica novos mercados e também ajuda as instituições a desenvolver um ambiente de inovação para criar plataformas de comunicação para facilitar projetos conjuntos de diferentes atores só um segundo então então desafios globais a perspectiva mostra como diferentes questões devem ser enfrentadas na sua complexidade então quando fazemos estudo de perspectiva questões sociais políticas de políticas o ambiente tecnológico e valores e também mudam como eu já disse isso também é um ponto importante quando você faz estudo de perspectiva para aqui é um exemplo da perspectiva japonesa vemos para diferentes campos diferentes questões são mais importantes por exemplo questões relacionadas a recursos humanos o investimento de dinheiro e colaboração ou desenvolvendo regulamentação e faz para facilitar o ambiente que ajuda a desenvolver áreas individuais e também a perspectiva nos dá uma base de evidências para a cronologia do futuro a linha do tempo em diferentes lados da ciência e tecnologia de um ambiente podemos combinar eventos que definem o futuro alguns já existem já aconteceram outros são planejados para acontecer no futuro próximo e tudo isso mostra um quadro mais amplo e os gestores não apenas os gestores e um público mais amplo pode julgar o que poderá acontecer no futuro quais são os desenvolvimentos mais interessantes que devem ser levados em conta e também nós a perspectiva dá um plano de fundo para projetos novos e investimentos e com base na perspectiva quando definimos objetivos chave mercados emergentes e como mercados existentes vão mudar e como quais produtos e tecnologias e pesquisa e desenvolvimento e como serão definidos no futuro isso com base nisso definimos prioridades essas prioridades nos mostram quais áreas devem ser enfrentadas quais tecnologias críticas para a sociedade são mais importantes e o instrumento chave que utilizamos para construir medidas reais são mapas da estrada mapas tecnológicos vou mostrar exemplos esses mapas tecnológicos mostram os instrumentos para implementação dos resultados do estudo de perspectiva e aqui é claro que é um processo cíclico os resultados devem ser monitorados avaliados e repetidos e isso nos dá um pano de fundo para melhor políticas melhores o mapa aqui é um exemplo de um mapa são construídos da esquerda da direita para a esquerda e aqui nesse mercado novo o mercado começando à direita como que resultados de pesquisa e desenvolvimento são necessários mas é implementado da esquerda para a direita então é lido da direita para a esquerda a importação de tecnologias ou devemos desenvolver as próprias tecnologias nacionais que necessidades existem para tecnologias como construir uma cadeia de tecnologia para a produção que produtos podem ser desenvolvidos com base de tecnologias novas e como devem ser incluídas no mercado lançadas no mercado aqui é um dos instrumentos que utilizamos e utilizamos de maneira muito intensa no nosso trabalho com as empresas então a última transparência é muito importante também tratar habilidades futuras porque a perspectiva dá um plano de fundo de ciência e tecnologia e inovação nos mostra quais tecnologias que áreas serão mais exigidas no futuro mas sem recursos humanos bem formados e equipados com habilidades nisso o progresso não será viável então isso é uma das questões mais importantes que deve ser tratada dentro dos estudos de perspectiva então agora paro por aqui a apresentação e agradeço pela atenção de vocês muito obrigado doutora Alexander obrigado Roscan obrigado Ian Miles agora é aquele momento então que nós vamos fazer o nosso bate-bola gostei de passar a palavra para a Valdileia para ela então poder fazer suas observações sobre a fala dos autores e em seguida o Juliano também e aí a gente vai fazer essa troca e lembrando que a mesa ela foi composta antes de a gente prosseguir o livro ele é um livro eminentemente vamos dizer assim técnico mas eles fizeram uma apresentação e essa é uma diferenciação desse livro em relação é claro ao original é que eles fizeram uma apresentação à edição brasileira onde eles fazem essa discussão das recomendações da perspectiva e a sua adoção ou não adoção pelas políticas oficiais então a gente compôs a mesa aqui de um lado os prospectivistas os autores do livro e de outro lado aqui os nossos tomadores de decisão no caso o Juliano e a Valdileia que estão aí na linha de frente das decisões da Fiocruz relacionadas à pandemia então queria deixar então essa fazer essa deixa melhor dizendo para a Valdileia e a gente poder então fazer esse debate aí que promete bom obrigada pela apresentação ela foi uma apresentação muito boa que nos dá a perspectiva do livro e das a potencialidade dessa da perspectiva uma coisa que Valdir está falando dos tomadores de decisão mas eu acho que uma coisa muito importante eu acho que é um ponto também na Fiocruz é que nós fazemos as duas coisas então não tem os tomadores de decisão isoladamente nós estamos fazendo o trabalho participando da da prospectiva pensando o futuro conjuntamente e ao final claro tem os tomadores de decisão final mas pelo menos aqui na nossa instituição essa tem um processo bastante coletivo da tomada de decisão uma coisa que eu o ponto que eu gostaria de ouvir vocês na verdade sobre essa questão das do processo coletivo então eu acho que esse processo ele fortalece a instituição e para além fortalece a instituição e o processo em si com a a elaboração de futuros a discussão de certa forma isso também traz a cultura de que nada é estático nada é determinado e que nós temos que estar preparados para nos adaptar e para atuar em diferentes cenários eu acho que isso aconteceu de certa forma quer dizer de certa forma aconteceu agora com a pandemia que veio modificar uma série de coisas eu acho que de certa forma o fato de nós termos utilizado essa metodologia no nosso planejamento estratégico também contribuiu para o INE estar mais preparado para enfrentar a comunidade do nosso instituto enfrentar esse cenário adverso que aconteceu que nos foi apresentado que aconteceu que não era nós trabalhamos já num cenário de que as coisas não estavam muito bem no país economicamente politicamente mas tivemos o nosso cenário inesperado nós tínhamos previsto lá uma epidemia e as discussões elas colaboraram para integrar o grupo e como reagir então isso também eu acho que é muito importante como um produto por si só da metodologia desse pensar o futuro conjuntamente eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês nesse sentido que uma coisa que tem sempre buscado eu tenho me preocupado bastante é como integrar a perspectiva da sociedade nessa perspectiva porque de certa forma pelo menos no Brasil existe uma desigualdade muito grande até que ponto as pessoas que estão na gestão são os técnicos são os médicos são os enfermeiros os pesquisadores de que forma essas pessoas trazem a perspectiva da maior parte da população brasileira porque pela desigualdade a formação das pessoas que estão ali discutindo o futuro é diferente a perspectiva é diferente então como é que vocês veem isso vocês atrabalham essa questão no livro mas de forma mais detalhada mais profunda gostaria de ouvir vocês como fazer isso porque na própria oficina existe uma desigualdade até de oportunidades de falar de compreender e de as pessoas têm o conhecimento no INE nós sempre trabalhamos com isso de que todas as pessoas têm saberes são saberes diferentes todos eles são importantes mas como estimular como encontrar uma forma de que as pessoas possam expressar e que nós possamos também escutá-los e ouvi-los não como não como estar ali como um favor nós estamos dando aqui a vocês a oportunidade de estarem aqui nesse ambiente mas como atores mesmo fundamentais de igual para igual porque temos saberes diferentes o que vocês poderiam comentar em relação a isso quem gostaria de tomar a palavra e responder Ian os três Alexander boa pergunta vai aí posso falar um pouco sim pergunta excelente e pergunta difícil e uma que não fica mais feliz na medida que desenvolvemos ferramentas muito sofisticadas como simulações computacionais etc que exigem muito conhecimento e muita especialização inclusive para compreendê-las e um problema é que muitas pessoas tratam os resultados dessas ferramentas como quase dádivas de Deus realmente com muita autoridade conclusões com muita autoridade que chegaram daquele computador o Deus então portanto não são produto de escolha política ou interesses sociais ou algo do estilo é um problema muito grande isso e um que nós temos que enfrentar ajudando a incluir uma grande gama de pessoas e tornando essas pessoas mais letradas que as técnicas científicas são rigorosas e quando são aplicadas bem nos dão resultados que tem que ser levados a sério mas que também sempre são limitadas as ferramentas e os próprios cientistas têm sua própria bagagem seus próprios interesses suas próprias limitações os cientistas também temos que interpretar então esses resultados com o livro nós tentamos fazer isso mas é claro que o livro é escrito já para um público de pessoas que são altamente instruídas e muitas pessoas não terão acesso ao livro portanto então sim há esse problema grande bem me parece que há maneiras de dialogar que trazem maior parcela da população para o processo por exemplo uma das cidades britânicas recentemente fez um exercício de perspectiva sobre o futuro daquela cidade britânica envolvendo inclusive entre outras coisas algumas exposições e museus e galerias de arte em outros lugares que ajudaram a visualizar algumas alternativas que estavam sendo discutidas e possibilidades que podem ser enfrentadas eu já vi outras pessoas tendo mais imaginação ainda então houve um grupo de teatro que não apenas dá um cenário não apenas pede que responda ao cenário pode ser ótimo isso também mas eu acho que a maioria de nós vimos contágio o filme sobre a pandemia o filme contágio que foi lançado há alguns anos atrás excelente na perspectiva e previsão limitado em algumas questões mas acertou muitas coisas também o filme contágio e pode haver um cenário desse tipo discutir esse cenário isso é valioso também mas esse grupo de teatro estava circulando nas escolas e visitando envolvendo as crianças desenvolvendo seus próprios cenários em torno desenvolvimentos futuros da tecnologia e nesse caso o caso que eu conheço era tecnologia sobre genômica engenharia genética também e na apresentação que eu vi as crianças montaram sua própria peça sobre escolares do futuro onde a maioria das pessoas seus pais escolheram os filhos para não ter a susceptibilidade aos resfriados comuns e gripe e outras doenças mais comuns na peça de teatro que as crianças escreveram uma criança era um neném tradicional não tinha essas características escolhidas e apresentava como ela poderia se relacionar as pessoas de realidade aumentada em torno isso eu achei excelente me deu muita matéria para pensar para as crianças também e aprender sobre as tecnologias e tendências e trajetórias tecnológicas e também as escolhas sociais as implicações daquelas escolhas que poderão enfrentar então isso é apenas uma ferramenta mas eu fiquei muito impressionado com a criatividade tanto do grupo de teatro e também das próprias crianças com as quais engajaram conseguindo pensar sobre o futuro e se dar conta e realizar uma imagem de possibilidades futuras muito melhor do que a questão tradicional que em muito planejamento britânico há consultorias com o público essa consultoria é muito limitada o público recebe uma declaração do problema e tem duas ou três alternativas e perguntam qual preferem não é tão boa a perspectiva era muito mais ativa e criativa não digo que seja a solução mas me parece que há sim maneiras de engajar muito mais a população no diálogo que de fato podemos aprender com esse diálogo também eu posso acrescentar um pouco sobre isso Ian quanto a perspectiva sociológica às vezes é difícil juntar e trazer um público amplo para engajar nisso mas o que nós fizemos por exemplo nós regularmente fazemos propostas sociológicas sobre atenção da população em relação a questões científicas e tecnológicas questões éticas ou tecnologias novas que são mais aceitas ou menos aceitas isso é um ponto outro ponto é que eu tenho um exemplo recentemente fizemos um estudo de perspectiva grande para ciência e tecnologia e inovação na África do Sul sobre os oceanos e nos pediram e perguntaram no final perguntaram disseram que nós temos que estudarmos mais a fundo algumas questões relevantes para a África do Sul por exemplo desigualdade por exemplo questões definidas o que nós fizemos analisamos fontes de informação estatística primeiro e analisamos diferentes indicadores e descobrimos quais indicadores são mais relevantes para a África do Sul e menos relevantes também nos ajudou muito então nós também fizemos uma espécie de análise cruzada entre esses indicadores e as tecnologias quais tecnologias contribuem para superar os problemas existentes para contribuir de alguma maneira isso é muito útil também outro ponto é que nós eu não mencionei mas nós temos no nosso instituto um sistema poderoso de análise semântica de Big Data mais de 5 bilhões de documentos armazenados e analisamos redes sociais dessas análises que definimos algumas questões relevantes para pessoas comuns que podem nos ajudar a melhor compreender como as CTI contribui para fazer uma ponte entre diferentes pessoas para diminuir a desigualdade etc então são alguns exemplos de como podemos enfrentar essa questão da inclusão da sociedade no processo posso acrescentar algumas palavras também eu acho que a questão levantada pela doutora Valdileia é uma questão muito importante e é muito enraigada em como as sociedades e cultura de políticas são organizadas então há duas questões principais temos problemas graves em termos de confiança e transparência então atualmente por exemplo há uma lacuna grande entre políticas e sociedade e há também cientistas por exemplo em muitos casos vemos que estão no seu próprio mundo então os gestores estão no seu próprio cílos e os cientistas no seu próprio cílo também a indústria também no seu próprio cílo e há uma defasagem uma lacuna entre eles todos então essas partes todas os atores têm suas próprias histórias e bons motivos inclusive para não confiar no outro então a sociedade tem muitas dúvidas sobre gestores por exemplo porque estão pensando nos seus próprios interesses a indústria não tem uma boa história histórica em termos de exploração pensamento que explora os recursos recursos humanos inclusive naturais também etc e também o mesmo vale para a ciência academia que estão envolvidos nos seus problemas mais restritos estreitos que muitas vezes não tem a ver com as preocupações imediatas ou expectativas da sociedade então em primeiro lugar eu acho que devemos tentar achar maneiras de superar essas barreiras e construir essa confiança então como podemos garantir que por exemplo a sociedade possa confiar nos gestores e políticos e possa garantir que os políticos e gestores pensem sobre o futuro da sociedade em vez de sua própria seu próprio futuro pessoal e como a ciência as universidades de academia também tratam as questões da sociedade e desafios também e que tipo de soluções estão identificando então o mesmo vale para a indústria como a indústria se torna mais responsável respondendo ao meio ambiente e sociedade corrigindo sua própria imagem se quiserem então há questões sérias em termos de confiança e transparência então na perspectiva tentamos superar pelo menos de maneira humilde e modesta esses problemas ao juntar essas partes e atores todos os stakeholders em torno de uma plataforma onde possam se juntar sentar e discutir e trocar suas visões então se podemos trazer e juntar gestores políticos sociedade indústria pesquisadores e outros atores relacionados sobre na mesma plataforma e dar oportunidade para dialogar e trocar visões ideias e compreender uns aos outros mutuamente então isso será um primeiro passo excelente para começar em termos de construir confiança e também discutir um futuro comum para que as pessoas possam sentir que de fato é para o benefício do país ou para o benefício da sociedade ou região então podemos experimentar isso em diferentes níveis talvez não imediatamente em nível nacional mas em alguns exercícios pequenos e passos podem ser tomados em nível local por exemplo onde nós podemos começar a construir essa confiança e tornar o processo de tomada de decisões políticas seja mais transparente não de cima para baixo mas de baixo para cima onde as pessoas e sociedade possam sentir que tiveram oportunidade para configurar a política para compreender o raciocínio por trás da política são passos importantíssimos então em primeiro lugar para poder construir os futuros bem sucedidos e visões temos que superar esses problemas e claro que temos alguns instrumentos para isso e tentamos descrever isso no livro alguns instrumentos são basicamente com interação direta com todos esses atores e juntando fisicamente às vezes acessando no seu próprio local então indo até eles também em vez de trazê-los ir até eles e visitando o seu próprio contexto e sistemas e compreendendo de fato seus pontos ao observar e compreender efetivamente tentamos utilizar o poder de dados como exemplo como disse no exemplo estudamos as tendências discussões gerais agendas e tentamos compreender quais são os pontos que a sociedade se preocupa quais os desenvolvimentos da ciência e tecnologia quais as expectativas da política e como podemos juntar isso tudo mas novamente a questão chave está relacionada a confiança e transparência e primeiro a perspectiva fornece modelos e passos para construir isso entre os atores Obrigada Obrigado Valdir satisfeita pelo visto com as respostas Juliano alguma questão Juliano Eu quero muito brevemente fazer alguns comentários até para que a gente possa ter oportunidade de interagir com o público também eventualmente se houver alguma questão mas eu também quero agradecer pela apresentação eu acho que ela é um esforço grande de síntese dessa riqueza que é o livro que nos está sendo apresentado mas as falas de Ian Oscar e Sokolov conseguem apresentar de maneira muito objetiva e sintética o que é o projeto global da obra eu quero destacar três pontos muito rapidamente o primeiro a chamada de atenção e a ênfase dada quanto a necessidade de um pensamento sistêmico ou seja a minha avaliação é que essa obra ela deve ser pensada mais como uma contribuição para o pensamento prospectivo do que propriamente do ponto de vista do conjunto de instrumentos que ela traz que obviamente são muito úteis mas na ausência de uma compreensão sistêmica se torna um fetiche então eu acho que essa é uma das grandes contribuições a contribuição ao pensamento sistêmico que inclui um conjunto de outros elementos eu costumo sempre brincar que não adianta realizar qualquer esforço ou de planejamento a partir da abordagem perspectiva se você não tem uma compreensão sobre a sua missão por exemplo algo muito elementar mas sobre a sua missão para que a instituição existe a quem ela serve que efeitos ela pretende realizar na sociedade sem isso qualquer busca de incorporação de ferramentas como o livro traz muito bem se torna as ferramentas por elas mesmas é um fetiche e não é à toa que um do elemento central aqui da nossa discussão é como permear a prospectiva na tomada de decisão como fazer com que ela seja se entremeie e seja levada em conta pelos tomadores de decisão alguns dos elementos estão justamente na base a ausência de uma compreensão sobre a missão sobre o papel da organização da instituição são fundamentais para que a gente possa fazer bom uso da prospectiva então esse é um aspecto que eu queria destacar do livro porque ele traz esse alerta e digo isso pelos nossos futuros leitores porque é muito comum no nosso campo pelo menos no campo que eu me situo no planejamento um certo deslumbramento pelo método e a gente quer depois fazer com que todo o resto fugir em torno disso então esse é um primeiro aspecto o método serve ao propósito e ele tem que estar nessa dependência então esse é um aspecto que eu quero destacar do livro o segundo aspecto que eu quero destacar é a ideia que está relacionado da prospectiva como um motor da aprendizagem organizacional justamente pelo seu embalo participativo as atividades de prospectiva colocar as pessoas juntas para construir caminhos alternativos com vistas à construção de um futuro desejado gera um aprendizado coloca as pessoas em compartilhamento e faz com que a instituição se desenvolva o exemplo do INE é um bom vou rapidamente citar o INE quando fez o seu planejamento e fez aquele exercício que inclusive projetaram a ocorrência da febre ziquezira ou seja colocaram no seu cenário a ocorrência possível de uma epidemia de grandes proporções isso gerou no conjunto do instituto uma compreensão do que era necessário fazer e de quais eram as suas deficiências para o enfrentamento desse futuro e curiosamente algumas dessas deficiências como por exemplo a infraestrutura de assistência acabaram sendo destravadas nessa pandemia a partir de uma resposta rápida pensada projetada e realizada em 50 dias mas sem aquela base anterior que já permitia essa compreensão certamente uma das respostas dada pelo INE nessa pandemia não teria ocorrido então queria destacar esse segundo aspecto e por fim a relação entre formulação de política tomada de decisão e o papel dos especialistas a gente costuma colocar a gente eu digo eu também muita ênfase nessa incapacidade digamos assim dos políticos e dos formuladores em geral em pensar no longo prazo e outros interesses que dificultam esse tipo de exercício mas eu queria inverter um pouco o bolo para uma provocação e colocar a análise nos especialistas eu costumo dizer que se a gente entregasse toda a formulação de política aos especialistas o mundo seria um caos porque a formulação de política ela é por natureza decorrente de um conjunto de variáveis atores interesses entre os quais os especialistas se nós nos colocarmos no centro única e exclusivamente das decisões eu tenho muito medo do que pode acontecer então eu creio que há necessidade também de uma revisão nossa dos especialistas do modo pelo qual nós nos aproximamos dos tomadores de decisão e como buscamos uma abordagem mais compreensiva dessa relação que é algo que eu acho que vocês trazem muito bem queria destacar esses três pontos e agradecer muito pela oportunidade de ter a obra aqui conosco e queria dizer ao Oscar que certamente vocês terão muito mais do que um leitor aqui no Brasil nessa obra tá bem? Ok ouvindo aí o Juliano fiquem à vontade aí para responder as provocações belas provocações hein Juliano? eu quero dizer que adoraria ver o exercício Zikizira queria ver um relatório apresentado em inglês mas agora temos um tradutor tão bom que talvez não seja necessário mas me parece que seria uma experiência excelente com muitas lições potenciais e seria excelente para poder compartilhar o exercício da pandemia da Zikizira eu só conheci porque Valdileia tinha me contado mas tem que ser conhecido para um público mais amplo inclusive no resto do mundo não só no Brasil obrigado eu quero dizer também que sempre estamos à disposição para discutir essas ideias e talvez avançar com algumas iniciativas então é um excelente início acho que claro que o livro dá oportunidade como disse Juliano para acessar um público mais amplo com muito mais leitores mas qualquer outra iniciativa para levar isso e dar vida mais vida isso será excelente e tem nosso apoio e apreço porque acho que devemos começar esse diálogo e ir além do diálogo com a ação também como dissemos então espero que seja uma ponte excelente entre esse tipo de teoria e a informação conhecimento experiência e levar e dar vida com algumas ações impactos reais por exemplo hoje estamos falando sobre a pandemia mas há também outros tipos de coisas que podem aparecer no futuro então como você disse Juliano nós vivemos um sistema grandíssimo e todas as partes do sistema estão interligadas e interrelacionadas então hoje estamos passando por uma crise que foi disparada no sistema de saúde como tal mas amanhã podemos ter por exemplo outros problemas produzidos por questões climáticas ou econômicas e podem ter implicações para a saúde também por exemplo um projeto que nós fizemos com o Ian alguns anos atrás em Manchester falávamos sobre o sistema de saúde pessoal e tivemos uma oportunidade para ver com o exemplo a mudança climática pode levar a muitas doenças novas e Covid-19 faz parte também disso isso pode também ser disparado por toda essa mudança climática e também não apenas mudança climática como também o sistema internacional econômico por exemplo transporte e logística sistemas de logística e redes são criados então nós vimos rapidamente a transferência rapidamente desse vírus no mundo inteiro o coronavírus então como podemos compreender essa dinâmica por exemplo porque as pessoas estão viajando no mundo inteiro e nem todas as pessoas viajam mas também produtos bens as cadeias de valor globais tudo é interligado e esse quadro mais amplo devemos definitivamente investigar nisso para compreender porque não é apenas importante o que produziu o problema mas também importante que fez com que fosse uma crise global de grandes proporções pode ser disparada por qualquer outra coisa no futuro mas como podemos tomar medidas e ações para garantir que não se torne uma crise tão grande globalmente afetando todos nós no final se permitirem eu posso acrescentar algumas palavras queria apenas contar a propósito que nós agora no nosso instituto no nosso centro de perspectiva organizamos a cada ano um evento grande este ano será em outubro e portanto será uma conferência sobre perspectiva e políticas de tecnologia informação e comunicação vou mandar estão convidados a nossa conferência de perspectiva se tiverem interesse em fazer uma apresentação sobre o estudo brasileiro teríamos prazer a propósito organizamos a cada ano dentro dessa conferência vamos organizar a cada ano uma sessão especial dedicada à perspectiva nos países BRICS então Brasil é um dos países BRICS e convidamos pessoas da África do Sul da China da Índia este ano também vamos convidar e organizar a presença esse evento nós temos estão convidados então discutimos de fato há anos já organizar algo como perspectiva em CTI para os países BRICS podemos ter essa oportunidade porque temos muita cooperação e nós conhecemos muito bem as pessoas e usam perspectiva nesses países BRICS teríamos prazer dialogar com essa cooperação com o Fiocruz não apenas e também com outros brasileiros nessa área muito obrigado Alexander obrigado a todos já estamos aqui mais ou menos no nosso horário mais ou menos previsto eu acho que a gente pode talvez encaminhar para o encerramento Juliano quiser falar algumas palavras a não ser que tenhamos mais algumas questões mas acredito que a gente com uma hora e meia de discussão já estamos com um tempo bastante trabalhado então se vocês concordarem pedir para o Juliano falar algumas palavras fazer as suas observações e para o Valdele fechar então a mesa com as palavras finais Juliano muito obrigado Valdir eu nessas palavras finais eu só quero realmente reforçar o agradecimento pela oportunidade que nós estamos tendo de fazer esse debate de conhecer Ian Oscar Alexander promover essa aproximação que é muito importante dizer que essa iniciativa de traduzir o livro para o português é parte de um projeto mais amplo de permitir aos tomadores de decisão no campo da ciência tecnologia e inovação e a Fiocruz como uma instituição hoje tão central nesse campo dispor de ferramentas e de abordagens que ampliem a nossa capacidade de construir o futuro que desejamos um futuro com mais igualdade um futuro onde a ciência a saúde e a educação realmente estejam na base do desenvolvimento do país e agradecemos muito a contribuição de vocês e em especial do Valdir por ter feito essa tradução e colocado ela à disposição de todos nós muito obrigado e parabéns eu agradeço Juliana eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos aqui discutindo não apenas o livro e a perspectiva mas uma visão comum que eu acho que nós temos em relação a como construirmos um futuro coletivamente isso mais do que nunca isso é muito importante nós vivemos num momento de muito individualismo de imediatismo e a construção coletiva ela é mais do que nunca fundamental o livro contribui para disseminar essa cultura a cultura da perspectiva e para formar que as pessoas interessadas vão poder ler ter ali um sumário do campo da perspectiva o conhecimento está sistematizado isso vai facilitar também até mesmo despertar o interesse das pessoas que atuam no planejamento e de pessoas que são tem uma participação mais constante ou vamos dizer assim na vida institucional não vão ser planejadores mas não vão necessariamente ser gestores de instituições mas vai permite uma interação mais qualificada a partir do livro que vocês trazem para a gente eu gostaria muito de avançar talvez de colaborarmos mais eu acho que seria muito interessante termos uma possibilidade dessa colaboração que surge com Valdir da gente avançar um pouco mais e trazer mais oportunidades para o nosso instituto acho que para o nosso país também que nós podemos colaborar então agradecer também ao Valdir e parabenizar pela iniciativa de fazer esse evento e por ter feito uma tradução tão boa de um livro tão importante que está na nossa língua vai facilitar tudo muito obrigado obrigado Valdir gente olha só entrou uma pergunta aqui do público quando vocês estavam fazendo o fechamento se vocês concordarem eu vou ler essa pergunta e a gente finaliza Ana Lúcia Feitosa como garantir que os elementos construídos pelos estudos do futuro influenciem a capacidade de monitoramento mais permeável ao cotidiano das organizações em uma dinâmica viva e interativa eu vou ler novamente mais pausadamente para facilitar também na tradução como garantir que os elementos construídos pelos estudos do futuro influenciem a capacidade de monitoramento mais permeável ao cotidiano das organizações vocês ouviram a pergunta alguém gostaria de ela está fazendo aqui como se eu estou entendendo bem como trazer esses elementos para o cotidiano do dia a dia de uma organização e do monitoramento das decisões pelo que está aparecendo as ações que foram traçadas em uma oficina em um planejamento e aí o dia a dia como fica esse monitoramento eu acho que é mais ou menos isso que ela quer dizer aqui na pergunta como garantir que os elementos constituídos influenciem a capacidade de monitoramento no cotidiano das organizações muito rapidamente eu não acho que não há nenhuma garantia infelizmente mas o que é importante é de construir isso embutir nas rotinas o hábito de relacionar o que estamos envolvidos atualmente aos futuros mais a longo prazo para nossos objetivos mais gerais em ambições e motivações em termos de ter um futuro habitável e melhor é fácil ficar preso nas tarefas imediatas esquecer o quadro mais amplo temos que achar maneiras de embutir na rotina rotinas que nos permitam ver esse quadro mais amplo talvez a melhor rotina é que envolve várias pessoas em diálogo regularmente é um quadro que eu falei de perspectiva no local o que eu quis dizer é que não trazer apenas os atores para o processo de perspectiva como também levar a perspectiva para as suas rotinas cotidianas e construir seus futuros o letramento futurista comunicando que hajam que há um futuro que há muitas complexidades e oportunidades no futuro e podem de fato fazer algo a respeito do futuro podem planejá-lo podem definir possíveis caminhos e podem compreender as tendências por exemplo na sociedade na tecnologia na economia política e meio ambiente cultura também e quando fazem suas atividades cotidianas podem então manter esse quadro amplo na frente e podem esse quadro maior e comprovar suas ideias no futuro e ver como é relevante por exemplo para as tendências sociais econômicas e ambientais por exemplo há um processo que falamos sobre inteligência artificial e desenvolvimentos tecnológicos agora temos um diálogo com outro grupo nos Estados Unidos por exemplo isso é um grupo de neurocientistas e o que eu tento comunicar a eles é que devem ter esse quadro mais amplo essa visão mais ampla desde o início os cientistas devem desenvolver algumas tecnologias que sejam de fato responsáveis e responsivas e consideram também aspectos culturais jurídicos e normas e padrões e tudo quanto a tipo de impactos mais amplos das suas tecnologias por exemplo também nanotecnologia desenvolve pensando sobre isso e como enfrentar as preocupações da sociedade desde o início porque há uma preocupação grande com a nanotecnologia geneticamente modificada cultivar geneticamente modificados a inteligência artificial e tudo isso e todas as preocupações da sociedade devem ser levadas em conta desde o início todos os aspectos relacionados a cultura regulamentação leis normas tem que ser tratadas desde o início é por isso que nós precisamos trazer a perspectiva para a rotina cotidiana de todos esses atores então eu acho que então quando fazem suas atividades então não vão investir em alguma área por exemplo que pode criar algum dano para a sociedade no futuro então podem achar uma solução melhor para quaisquer atividades em que participam as suas decisões que tomam também eu acrescento uma questão simples tudo isso é excelente mas o que é extremamente importante é de engajar os atores atores desde o início desde o início dessas discussões porque caso contrário quando se engajam no final do processo apenas não consideram os resultados da perspectiva como seu próprio trabalho isso é muito importante que todo mundo deve ser detentor de um estudo de perspectiva deve compartilhar o resultado que foi feito ali então quanto a isso nesse caso serão ansiosos para poder implementar eu tenho uma frase para isso que é projetar o possível cientificamente possível economicamente viável socialmente desejável enquanto ao futuro devemos pensar sobre todas essas possibilidades de viabilidade e desejabilidade ao mesmo tempo ok gente acho que conseguimos aproveitar bastante esse tempo eu vou passar a palavra aqui para o Paulo Irã que está no suporte aqui do evento Paulo Irã você está na escuta estou assim ok é contigo agora muito obrigado a todos gente mais uma vez os convidados autores os convidados debatedores Paulo Irã agora a bola é contigo eu queria destacar um ponto excelente sim rapidamente de fato eu queria agradecer a vocês por essa iniciativa excelente a todos aqui pelo trabalho e esforço eu espero que com seu esforço na tradução do livro para português brasileiro o impacto do livro vai além das fronteiras do Brasil para todos os outros países de língua portuguesa e particularmente para Moçambique e Angola excelente ideia bom dia opa não sei se mas ainda estamos ao vivo gostaríamos de falar algumas palavras a gente está ao vivo ainda gente espera aí tem que dar 20 segundos aí o pessoal vai segurar lá aí a gente fica na sala segura adeira segura adeira foi pronto bom